Hoje é o dia da festa, já estamos aqui, vamos começar a organizar tudo. Tudo que a gente passou pra chegar até aqui foi difícil, hein? Cada história que a gente teve que contar é que Deus vai ter que perdoar a gente pelas mentiras, tudo que contamos, né? Mas tá tudo bem, a Júlia não entendeu nada, ela só tá achando que é um dia muito esquisito, porque a dona mãe, eu chamei ela pra vir ajudar a gente. Eu liguei pra ela e falei assim, não fala nada, não sou eu que tô te ligando. Fala que você tá doente, você precisa ir embora. Aí ela tá toda preocupada com a dona mãe que tá doente, que foi no médico. Aí hoje é pra ser um dia bem corrido, eu falei que a minha mãe ligou com o meu pai e que não sei o que lá, que minha mãe tá chorando, que eles vão se divorciar, tipo, olha a história, Deus me perdoe, olha a história que a gente inventa, né? Aí ela, ai meu Deus, cuida da sua mãe, Deus sim, eu não vou pra casa. E hoje vai tá super corrido, porque a gente tem participação na Jovem Pan, na rádio, que é das 4h às 6h da tarde e fica lá longe. E depois disso vai ter uma presença VIP, que a Ana tem essa cara de anjo aqui, falou pra ela que a gente vai ter uma presença VIP, pra uma empresa de maquiagem, pra ela tá arrumada e que eu vou buscar ela. Então ela fica louca da vida quando eu marco as coisas, uma em cima da outra. A gente vai ter que sair da rádio correndo, pronta já, e ir pra festa. E ela tá tipo assim, por que você aceita as coisas assim, né? Eu não tirei pra ela me abraço, mas eu não me lembro. Olha a meinha dela, que bonitinha! Ai meu Deus, que bonitinha, que bonitinha, gente! Ai meu Deus! Tô começando a criar forma toda, ficando tão lindo, olha os nossos guarda-chuvas, que isso? Queiii! Gente do céu, que correria, que correria! E eu não tinha nem roupa pra receber. Daí eu fui lá comprar a roupa da mulher e eu queria socar a cara dela, porque ela ficava abrindo a cortina do meu provador. Eu falei, dá licença! Mas enfim, é, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu só tô um pouco acelerada, porque eu tenho que ir pra rádio em 30 segundos. E eu vou sair da rádio só às 6 horas, eu tenho que ir buscar a Ju. E eu acho que eu não vou conseguir ver tudo pronto antes dela. Vai ser a surpresa... Olha lá o beijo da Ana! Beijo só! Vai ser a surpresa pra ela e pra mim! Pra você! Eu não tô acreditando que eu vim pra cá e fiquei a tarde inteira e eu não vou ver essa decoração! Mas ó, os pratos tão chiques, já vi? Já vi que tá chique! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL